Curou a contratação por empréstimo de Breno Lopes, encerrando assim sua passagem pelo Palmeiras. Breno Lopes expressou o desejo de ser transferido para ter mais tempo de jogo, percebendo que teria poucas oportunidades no Palmeiras neste momento. O atacante de 28 anos será cedido pelo Alvi Verde até o término de seu contrato com o clube, em 31 de dezembro de 2024, após o qual terá a liberdade de escolher seu próximo destino. Apesar de ter sido o herói do título da Libertadores de 2020, Breno Lopes ficou marcado por um incidente com a torcida, quando provocou os próprios torcedores correndo em direção às organizadas e colocando as mãos nos ouvidos, em resposta às vaias durante a partida contra o Goiás, no Allianz Parque. Ao longo de sua passagem, Breno disputou 166 jogos pelo Palmeiras, marcando 25 gols. Na temporada atual, ele participou apenas de 8 das 21 partidas possíveis. João Ricardo, destaque do Fortaleza no confronto contra o Cruzeiro, expressou o desapontamento com o empate no final da partida. Estávamos bem no jogo, nos defendendo bem e, no detalhe, sofremos o empate. O jogo estava sob controle, em nossas mãos, e acabamos perdendo dois pontos. Acho que hoje não é um resultado para se comemorar. Tínhamos tudo para vencer, e, em um detalhe infeliz, talvez por azar, acabamos sofrendo o gol. Lamentou João Ricardo. Segundo informações, Fluminense e Fortaleza disputam a contratação do zagueiro Thiago Silva. O jogador gostaria de renovar com Chelsea, mas sua permanência no clube é considerada difícil, e o jogador começa a olhar para o futebol brasileiro, e o atleta pode retornar para o Brasil no meio da temporada. Então é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva para receber mais vídeos como este, e até a próxima.